Jornalista Paulo Bergs faz sucesso nas redes sociais com vídeos de reportagens e análises sobre a crise do governo de Goiás. O jornalista Paulo Bergs atualmente não está apresentando seu programa na TV Goiânia Band, mas isso não significa que ele esteja fora do ar. O apresentador tem aproveitado a TV dos novos tempos, que são as redes sociais, para postar vídeos que grava com reportagens e análises sobre a crise do governo de Goiás. E se grande número de compartilhamentos e curtidas forem sinônimo de audiência nessa nova televisão, ele está muito bem no Ibope. Os áudios dos vídeos de Paulo Bergs também estão sendo usados por rádios e pautando jornais e sites. Paulo está mostrando em seus vídeos as consequências do governo não estar conseguindo quitar seus compromissos e os prejuízos provocados por isso, na saúde, educação, segurança e outras áreas. O jornalista que deve voltar à TV em breve disse que passou a gravar esses vídeos porque os telespectadores do seu programa, que o acompanham há anos, passaram a cobrar dele análise e informações sobre a política e a situação do governo de Goiás nesse momento de transição. O jornalista já trabalhou no Jornal Popular, nas televisões Anhanguera, Serra Dourada, Brasil Central e, por último, na TV Goiânia Band. Em um dos vários vídeos que gravou sobre a crise financeira do governo de Goiás, Paulo Bergs diz que o tempo novo de Marconi Perilli e José Eliton chega ao fim, com atrasos no pagamento de servidores públicos e deixando dívidas para o novo governador, Ronaldo Caiado. O tempo novo está chegando ao fim e de uma forma melancólica, primeiro nas mãos de Marconi Perilli e agora nas mãos de Zé Eliton, principalmente porque um dos grandes marcos desse chamado tempo novo foi o pagamento dentro do mês trabalhado para o servidor público estadual. Para se ter uma ideia, o salário de outubro vai ser concluído o pagamento somente no dia 22 de novembro, quando já estará perto o pagamento de outro mês. Isso mostra que o governo não tem dinheiro, está quebrado, só não se sabe ainda o tamanho exato dessa quebradeira. Isso vai depender dos documentos que a Comissão de Transição de Caiado conseguiram junto ao governo do Estado para se ter uma ideia do tamanho desse rombo. Mas o servidor público é o que mais sofre com isso e essa será uma herança que restará para Ronaldo Caiado. Em outro vídeo, o jornalista e apresentador Paulo Bergues denuncia que o governo não repassa os recursos que deve aos municípios. O sinal vermelho acendeu de vez. Tudo porque o governo do Estado está sem dinheiro. Prefeitos do interior reclamam, vêm aqui de pires na mão e voltam até sem o pires, porque não tem dinheiro. Por exemplo, desde janeiro deste ano de 2018, o governo do Estado não deu a sua contrapartida para os programas da área de saúde para os prefeitos do interior, que estão sendo obrigados a bancar com o próprio dinheiro o que for preciso para salvar vidas. Também o transporte escolar está com problemas há mais de quatro meses que não se paga o transporte escolar. Isso sem contar, evidentemente, o programa Goiás na frente, que passou um melzinho na boca dos prefeitos e agora eles estão vendo que era tudo promessa. As obras estão paradas e o programa Goiás na frente não tem dinheiro para concluir essas obras. Esse é o Estado que aguarda Ronaldo Caiado. Informa Alexandre Rabelo.